Ah, voltamos. Exatamente onde a gente parou aqui com o monocrome, galera. Vambora. Nessas planícies aqui. Ai, ai, ai. O jogo manda ir lá pra cima, mas eu quero explorar esse lugar aqui. Vamos dar uma explorada rápida. Quando eu digo rápida, eu digo rápida mesmo. Ai, tem uma raposinha verde aqui. Inimigo novo. Caramba, o coelho é uma raposa, isso? É diferente. Seja lá o que for, morreu. Acho que ele é grass-peen, né? Ele é de grama, então ele morre pra... Ataque de grama. Galera, uma coisa. Visto que vocês responderam na enquete da aba comunidade, e vocês não recebem notificações dos vídeos, comentem. Façam três coisas nos vídeos. Comenta, dá like. Se não tiver com o sino ativado, ativa. É a única maneira de vocês garantidamente receberem os vídeos do canal. Porque eu não sei mais o que eu posso fazer pra vocês receberem os vídeos. Aí não é comigo, sabe? É de suma importância que vocês façam essas três coisas aí. E é claro, pra quem já faz, muito obrigado. Pra quem já faz isso aí, muito obrigado. Tá ajudando bastante o canal fazendo isso. Deixa eu ver se eu tenho item de cura aqui. Vambora. Eu não vou explorar, não. Não tem nada pra explorar aqui, mano. Só tem uns inimigos... Uns inimigos meio bosta aqui. Achei uma cura. Por enquanto, a gente não tá sentindo dificuldade de nível. A dificuldade do jogo que eu tô sentindo é de bicho e de item. Talvez eu precise de itens melhores pra... Ih, caralho. O bicho corre muito. Talvez eu precise de itens melhores. Mas não é o... Não é uma dificuldade de nível daqui que a gente sente. Vambora. Não vou lutar com esses bichos, não. Ai, caralho. Poderia, sei lá, pegar um nível 9 lutando. Mas não vale a pena, não. Se a gente upar demais, a gente estraga a experiência do jogo. Tem essa parada também, né? Eu poderia, em off, pegar uns dois níveis antes de gravar o próximo vídeo. Vamos lutar com esse bicho aqui? Eu poderia, em off, pegar níveis, né? Antes de matar o bicho. Mas eu vou estragar a experiência da gente. Tipo a gente morrendo no episódio passado, sabe? A morte do episódio passado. Eu não esperava, não. Os peixes me deram uma ceia. Os peixes derreteram o meu boneco. Ah lá, XP que a gente ganha tão pouco que não vale a pena... É... Matar todo mundo aqui, não. A gente já... A gente tá tipo nível... O que é aquilo? Capitão do Esquadrão. Tem alguém aí? Aquele monstro massivo. Não lute. Nosso Esquadrão foi aniquilado. Mano, olha aquele dinossauro, galera. Caramba. A raposinha me pegou. Ué, não é uma raposa? Ah, parece que quando você... Toma engage de... Um inimigo... Diferente, né? Toma engage do inimigo pelas costas, aparecem vários. Matei. Aquele dinossauro deve ser muito forte, né? Eu devo enfrentá-lo ou não? Olha isso, cara. Não é óbvio que ele vai matar a gente. Ai, cara. Corre, 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 corre. Tem mais um baú aqui, galera. Cara, deixa eu ver um negócio aqui. Isso são equipamentos? Não, não são. Resistência a Scald, que é fogo. Cara, que... Vamos fazer o seguinte. Tem coisa pra gente se topar aqui? Recupera 50 de HP. Ah, olha só. Ganhei ponto. Cara, é o seguinte. Eu acho que a gente não consegue matar esse dinossauro nem ferrando, galera. Bem... Eu vou embora. Eu não vou lutar com esse bicho, não. Sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Vou embora daqui, mano. Não vou enfrentar esse bicho, não. Esse jogo é um RPG meio... Old school. Tipo, ele não te fala se o bicho é forte. Isso é interessante. É assim que os RPGs antigos eram. Tavam andando no mapa. Aí tu tinha random encounters com os inimigos. E eles eram sempre... Aleatórios, né? Aqui também tem random encounters Tipo, eu trigo essa galinha, mas pode vir Pode vir um peixe junto da galinha, sabe? Acho que eu vou vazar Chega de explorar isso aqui, galera Tá compensando, não Tá vindo item bom Vamos vazar Essas caveiras pegando fogo não fazem sentido nenhum Tipo, por que tem uma caveira pegando fogo Num lugar tão bonito como esse, tá ligado? A caveira pegando fogo poderia ser bicho De montanha Sei lá, lugar assombrado Vamos pegar esse item que tem aqui atrás Ué, consegui alguma coisa, peraí Alguma coisa com o nome deveras Mais grande aqui, galera Nossa, peraí O que foi isso que eu consegui? Ah tá, parece ser um negócio Parece... Ih A menina tem uma arma nova Eu não sabia Nossa, eu não tinha ver Parece ser um garfo de fazendeiro, galera Parece ser um ansinho de fazendeiro Sei lá O objetivo é bem aqui Vamos embora Ali tem uma cabana Aqui é o deserto Quer dizer, aqui já é a borda do deserto Vamos vir nessa cabana aqui Putz, se eu soubesse que tinha essa cabana aqui Eu não tinha gastado consumível, galera Vamos fazer um acampamento aqui Só pra deixar a vida cheinha Um lugar bem grande, mano Vamos ir ali pra cima Antes de ir embora Eu podia bem tentar enfrentar o dinossauro, né Mas eu acho que eu vou apanhar Se aqueles peixes estavam dando uma surra na gente O dinossauro vai matar Eu e a menina A gente não vai tankar Eu startei o peixe sem querer Agora já era Vamos lá Mata essa caveira aqui Carrega aqui Vai fazer o que, peixe? Vumitou em nós dois É fraco Dez de dano não é muito Fazer aparecer mais uma pedra Espera, o peixe pegou a pedra Ih, o peixe tá na mesma roda que a pedra, mano O peixe tá na mesma roda que a pedra Vou tacar fogo nele Consome a pedra e bum 128, tomou, otário Pronto, morreu Cara Ah, o peixe tava no anel central Fazer aparecer pedra é arriscado O peixe vai lá e pega elas Eu vou vazar daqui A Shunia tá tomando dano de veneno Ah, ela vai morrer Ela vai morrer Cadê? Por isso que tem uma Um negócio de descansar bem aqui do lado, né Senão a gente Morre com o personagem fazendo essas coisas aqui Eu queria Espera, o veneno tá ainda O veneno saiu Bom, vamos vazar então Não tenho o que fazer aqui mais não Vambora Vamos só fazer um combatezinho aqui Pra gente pegar nível 9 Tá quase pegando nível 9 Ih, caralho Ah, matamos o bicho na porrada Não precisa gastar recurso não Vamos gastar só nessa caveira aqui 97 Rapaz, 97 é bastante dano Vou dizer uma coisa 97 É muito dano Pronto, morreu Tomo quase o pano pro 9 Tá quase lá Vamos buffar E vamos usar a habilidade dela depois Os que sobrarem Sai, maluco Sai, maluco Tá vivo ainda Não por muito tempo Morreu os 3 Caramba, é muito dano Eles são fracos, né Contra Contra esse tipo de elemento Então eles morrem fácil Eu tô com 5 pontos, né Caramba Beleza, 5 Vamos colocar a defesa no nível 2 E eu ganhei habilidades novas Pressure point Que habilidade é essa que eu aprendi? Revive Ah, revive um aliado Olha que legal Não tinha ideia Eu podia tentar enfrentar o dinossaurão Mas nem ferrando Enquanto não tiver um save point aqui Pra gente Salvar o game Eu não enfrento bicho nenhum, mano E provavelmente aquele dinossauro É de alguma side mission, né Sai, peixe Sai, bagri Sai Sai, bagri O peixe tentando me pegar, mano Sai fora, peixe Louco, loucura Vem cá Vou vim cá pra baixo Deve ter um baú aqui, mano Bandido Vamos matar o bandido Falta a Shunia pegar 9, né Mata esse aqui Pum Nossa, me envenenou, cara Não, não envenenou, não Ele deu o ataque, mas não envenenou, não Caramba, eu tenho que tomar cuidado, mano Esses inimigos, eles Têm uns meios de tirar a sua vida Que é Meio escroto, né Sai, sai, raposa Maluco Olha, uma roupa Pera aí Olha, uma roupa de... Caramba, a defesa agora tá alta Vambora Recupera HP Pronto, vambora É agora, galera Vamos pro deserto Deserto de Valasan Deserto de Valasan Deserto está logo à frente A jornada pode ficar perigosa Embora Ah, um save Vamos salvar aqui Não Toda vez que eu vou fechar Eu aperto o botão errado Ó, tem uns escorpiões aqui já Vamos enfrentar um Pra ver se ele é forte Parece ser o mesmo escorpião De lá, do outro lado Talvez Não, é diferente isso aqui E como é N7 Eu vou usar Hanamushi Nossa, perdeu um só Ah, ele dá dois ataques No caso aqui Deu um só em mim, mas Morreu Legal que as armas aparecem como armas mesmo Quando a gente equipa E eles dão pouca XP também, galera Eles são quase mesmo o nível do nosso Tem uma cobra Tem uma cobra aqui E aí, cobra Vamos lutar, cobra Toma água Eu não sei o que ela faz Atacar fogo Morreu Caramba, matou uma cobra Matamos a cobra e mostramos o pau Ah, não dá XP, mano Sacanagem Eu queria botar pelo menos A irmã dele no nível 9 Vamos tentar Enquanto a gente faz a exploração do cenário Que é extremamente importante Ah, deu miss Filha da mãe Vamos carregar Solstone Para bater Hum, eles não dão dano na gente, galera Vamos lá Hanamushi Shot Dois Nossa, matei Muito forte, cara Aê, pegamos Nível 9 Ela só tem inteligência E MP, cara Vou botar dois pontos em HP Não, não vale a pena, não Agora que eu pensei Não vale a pena, não Vamos colocar inteligência Para aumentar o dano dela Ao invés de colocar em MP E MP permite que a gente Drive mais tempo Faça a batalha de chefão Melhor, né Porque não vai ficar sem recursos Mas Matar essa cobra E é melhor a gente Upar Os outros status De dano dela De defesa primeiro Do que upar um status De recurso Talvez upando o dano Eu ganhe uma habilidade nova Eita porra Me intimidou a cobra Correu Morreu Correu 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 Ok, vai Ahn... Duas cobras podem ser um problema, né? Vamos matar uma logo. Habilidade fraca, assim, intimidante, né? Bem fraca, galera. Ahn... Beleza. Nossa! Caramba! Beleza. O intimidante é fraco. Mas essa... Esse cara strict que ela deu na mulher deu dano. Caramba, pensei que a cobra fosse fraca, cara. Que droga, velho. Olha a vida da personagem como ele ficou, cara. Não, usei... Usei no cara errado. Ah, tem problema não. Enquanto a gente estiver grindando, a gente cata item. Essa é a vantagem de grindar no jogo. O jogo me surpreendeu já umas vezes, já, galera. Com essa daqui da cobra, acho que foi duas. A primeira foi a do peixe, mano. Agora essa daqui... Tô catando tudo aqui, mano. Sem entrar em briga com o bicho aqui, pra não gastar as coisas. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo, eu tô sentindo que eu tô gastando recurso grindando em um RPG, cara. Legal. No Octopath, você sente isso nos níveis altos. 40, por aí. Começa a ficar pesado o grind em alguns lugares. Você começa a ter que... Comprar cura e poção pra você aguentar o grinding. Porque vai ficando pesado. Você vai gastando recurso. Outros jogos você só não sente. É tão... É tão fácil o jeito que eles deixam os jogos. Porque você não sente esses pesos, assim, do grinding. Olha isso, mano. Olha o dano do cachorro. 19. O inseto dá tipo 2. Cachorro dá o dobro. Quer dizer, o dobro de 2 é 4, né? Cachorro dá 19. Ah, filha da puta que eu me envenenou. Me envenenou, não. Pensei que eu tivesse envenenado. Bom. Vamos vazar. Eu lutei pra ver qual era do cachorro. E o cachorro é forte. Nossa, olha esse deserto, mano. Que lugar é esse, mano? Então essa é Vaz... Valazan. Valazan. As dunas de areia são... Imensas. Vão até onde não se pode ver. O deserto da morte. Por isso que ninguém retorna. Incrível. Não tem nada além de areia. Até o horizonte. Se aquela balada, aquela música pode ser confiável, a resposta está do outro lado. Essa é a nossa única pista. Então temos que continuar. Mas qual caminho exatamente? Austro, olha lá. Uma cidade? O que aconteceu? Desapareceu. Foi uma miragem, talvez. Ah, eu sei o que uma miragem é. Aquele Ramiaguri gigante criou elas. Ah, Ramiaguri? Ramiaguri? Que tipo de besteira você contou pra ela, pai? Vamos por aquele caminho, Austro. Tenho certeza que Arva Shulan nos espera para além da miragem. Como o papai disse. A inação é nosso maior inimigo. Parece algo que ele diria. Mas você pode ter entendido um pouco errado, Shunya. Então, de novo. Não temos outras pistas. Caramba, mano. Vambora. Por que a gente não começa indo pra aquela torre? Maluco, desertão, galera. Cara, um desertão, desertão, desertão gigantão. Hum, uma estátua de um pássaro. É um corvo. Mas por que tem uma estátua de um pássaro no meio do deserto? Sério? Corvos em Arva Shulan? Só tem duas pernas? Por que esse tem três pernas? Três? Não, eles têm duas. Igual a qualquer outro pássaro. Eu nunca vi um corvo de três patas. Três? Por que isso me soa familiar? Alguma coisa está escrita aqui. Aqui diz, a sabedoria do corvo. Não beba água podre. É algum tipo de provérbio. Para a gente se cuidar? Ou é só senso comum? Ou tem alguma mensagem dentro? Não. Eu não entendo. O que o pássaro falou é óbvio, né? O que o pássaro falou é óbvio, né? Essa é fácil. Se você beber água ruim, você fica doente. Sim, eu sei isso. Não tem por que ficar aqui pensando na mensagem. Devemos explorar mais. Ah, deve ser uma mensagem em relação ao deserto, né? A gente vai estar com sede, morrendo de sede. Mas se a gente beber água, a gente morre. Doença. Então, deve ser uma dica básica de sobrevivência na natureza, né? Não importa o quanto você esteja com fome, comida estragada vai te matar. Vai ficar com caganeira. Vai desidratar mais rápido. Vai morrer mais rápido. Ficar doente também, né? Com febre. Maluco, esse deserto é muito bonito, galera. Tem essas criaturas de areia aqui. Deixa eu enfrentar um desses. Cara, esse jogo tá bem feito, galera. Eu não sabia o quão bem feito esse jogo tava até chegar aqui no deserto. Beleza, bateu no cara certo. É um golfinho de areia, mano. Ele é bonitinho, a carinha dele lá no negocinho de ataque. Ah, esse bicho é forte. Vou tentar atacar fogo nele. É a única magia que eu tenho feito. Correu, coitado. É legal ter inimigos que fazem parte do elemento, né? Nos jogos de RPG. Eu sempre gostei. Inimigos de areia em dunas de areia. Ah, tem um save point pra gente ali, ó. Vamos dar uma olhada. Por enquanto, eu não tenho nada pra reclamar da história do game, galera. Não sei se vocês estão achando ela fraca ou alguma coisa. Por enquanto, pra mim, tá ok. O ritmo tá ok. Os lugares, os diálogos. O mistério envolvendo o pai do garoto e da menina. Eu nunca assisti o anime que tem sobre o jogo. Que tem relação com o universo do jogo. Não sei se vocês estão achando ela fraca ou uma torre que vimos à distância. Parece muito danificada pelo tempo e o clima. Foi construída há muito tempo atrás. Parece que tem alguma coisa escrita aqui também. O tolo do corvo é incapaz de cruzar o deserto. Não sabe o corvo, não sabe voar. Essa é confusa. A outra também era confusa. Tem mais. O corvo canta. O corvo se move. O corvo não se move. O corvo voa três vezes. O corvo voa mais. É algum tipo de metáfora. Essas estátuas devem ter alguma pista. Vamos olhar em volta atrás. Para ver se tem estátua. Provavelmente é isso. Eles vão procurar mais estátuas. O primeiro falou para não beber água. Opa, um pedestal. Olha para isso. A gente viu um corvo de três patas recentemente em algum lugar. É a mesma gravura do bracelete do pai. Mesmo entalhe. Significa que a gente está no lugar certo. O corvo prova isso. Mas o que ele simboliza? O que é que ele simboliza? O que é que ele simboliza? Mas... O que é que ele simboliza? Tem inscrições aqui também. A jornada para o fim começa aqui. Ah... Talvez esse significado... A jornada para o fim começa aqui. É algum tipo de ponto de início para alguma nova jornada. Obviamente, né? Você tirou as palavras da minha boca. Ah, sim. É verdade. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Pedaços estão começando a se juntar. Vamos procurar para ver se a gente acha alguma coisa, né? Provavelmente alguma coisa relacionada às estátuas. O caminho do final é o que começa aqui. Eu acho que esse deserto não é gigante. Esse deserto deve ser só uma área. E a gente não... E caralho. E aí, caralho, bicho. De onde saiu esse escorpião, cara? Malum. Do nada um escorpião, cara. Me assustou. Vamos lá. Carrega a Soul Stone aí. Próximo turno você come o rabo dos bichos. Ah, picada não, velho. Ninguém quer ficar infectado com veneno. Ah, de novo. Vamos lá. Pronto. Morreu. Acabou. Caramba, que droga, cara. Mais bicho, cara. Sai. Mais escorpião do nada. Lixo. Ah, isso aqui não é nada. Ok. Então a gente tem que procurar mais coisas aqui no deserto. Talvez mais estátuas de corpos, né? Vambora. Vamos ir pela beirada da parede aqui. Ah, olha. Ah, parece que tem mais torre lá pra frente. Com certeza a gente não vai até lá, mas parece que tem. Olha, olha. Olha esse deserto, galera. Ah, tem uma estátua de corvo ali. É uma estátua de corvo. Vamos lá. Tempestade de areia. Essa tempestade veio do nada. E é uma bem ruim. Não consigo ver nada. Shunia, fique perto. Ah, entrou na minha boca. Caraca. Caraca. Ah, é só seguir reto, né? É só seguir reto, galera. Ó, um baú, mano. Ah, a estátua tá bem aqui, ó. Consegui chegar. Outra estátua de corvo. Essa deve ter uma inscrição misteriosa também. Alguma coisa, alguma... Ah. A sabedoria do corvo pertence a um. Cante o início na terra do fim. É uma música? Ah, então a sabedoria do corvo tá em mais de um. Pode crer. Então tem que achar mais de uma estátua. Pra poder ter essa tal música. Tem que cantar. Ou não tem uma música. Como eles são corvos falando... O uso da palavra música, né? Singing. Ou cante. É a maneira como os pássaros se comunicam, né? Então... Então não. Não deve ter... Que cantar a música. Eita. Ah, é o mesmo lugar. Voltando pro começo. A gente voltou pro começo. Ah, tempestade de areia. O que é? É o mesmo lugar. O Hamiyaguri. O Hamiyaguri. O Hamiyaguri. Não tem que ser o mesmo lugar. O Hamiyaguri. O Hamiyaguri. O Hamiyaguri fez isso com a gente. Ah. O... Que bicho é esse? Que ela tá falando? Então... É... Isso aconteceu porque... Eu fui... Eu fui pra borda do mapa. Aí o deserto me mandou de volta pra cá. Cara, esse deserto é grande. Eu curti essa parte do jogo. Ela é interessante. Foca. Isso é item de cura? Tomara que seja item de cura esse negócio que eu peguei. Tempestade de areia de novo. E a gente vai atrás do objetivo. Quanto tempo essa tempestade vai durar? Visibilidade é muito ruim. A gente já tem as referências. É só seguir reto. Ah, tem sombra. Por que que tem uma sombra tão... Tão fácil de enxergar no meio de uma tempestade? É um feitiço. Não é? Não é uma tempestade de verdade. Isso é estranho, de fato. Você acha que deve estar apontando pra algum lugar? Parece conveniente. Caramba, mano. Olha a sombra. A sombra apontando pro lugar certo. Olha. Aê, mano. Certinho. Aí está. A sabedoria do corvo necessita de dois. Assim como a pedra não se mova. Eu entendo as palavras, mas não o significado. Está nos dizendo para não nos mover? Ou para não mover a estátua? Parece muito pesada para se mover, mesmo que a gente queira. Certo. Por isso que é tão confuso. Talvez tenha mais. Vamos olhar em volta. Caramba. Mais uma estátua? A minha sombra está apontando para a estátua. Vai ter chefão daqui a pouco. Por aqui. A sabedoria do corvo pertence a três. Mesmo sem asa... O ovo, o ovo. Mesmo sem asa, o corvo voa. Como é que ele voa sem asa? Ah, tem mais. A sabedoria final do corvo. Quem é tu? Eu sou o três. Isso é bizarro. Essas palavras de sabedoria deveriam avisar diretamente outros corvos. Mas por que outro corvo perguntaria para ele quem eles são? A Xunia descobriu. O corvo está perguntando quem é você. Então a resposta é eu sou o corvo. O corvo está se referindo a nós. Nós somos o corvo? Ela não entendeu. Espere, somos corvos. Então temos que seguir os conselhos do corvo. Primeiro nós cantamos, depois a gente fica parado. Então a gente voa, mas para quê? E onde a gente deve fazer isso? Para cantar, a gente tem que falar alguma palavra-chave que inicie uma sequência. A parte sobre não se mover refere-se à estátua. A gente tem que ficar parado. E a última diz para puar, significa pular. Eu não estou atuando. E depois, a gente tem que ir para o céu. Onde pular seria particularmente suspeito? Ah, em cima do pedestal lá, né? É, o pedestal. Vamos ver se funciona. Exatamente, galerinha. Eles estão resolvendo... Eita, caralho. O vídeo está vindo atrás. Eles estão resolvendo o puzzle. Eu gosto assim, quando os personagens resolvem o puzzle para a gente na história. Torna tudo tão fácil. Acabou a tempestade? A tempestade acabou. É, eu saí da área que tem tempestade, então acabou, né? Vamos lá. Pula. Se a sua teoria estiver correta, algo deve acontecer quando a gente fizer as ações que o corvo mandou em cima do pedestal. Boa sorte. Cante o começo na Terra do Fim. Acho que eu tenho que ler as inscrições do pedestal bem alto. Vambora. A jornada para o fim termina aqui. Agora não se mova. Vamos ficar parado. Tô parado, galera. Tô parado. Parece que é o suficiente. Agora até aqueles que não tem asa podem voar. Tem que pular três vezes. Vamos lá. Aê, mano. Aê, mano. Ritual do corvo feito. Caralho, mano. Aê. Terremoto. Maluco, Moisés. O mar abriu no meio. Quem assistiu o imanotou na Terra de Godá comenta aí. Nossa, que... Que peça maneira. Alguma coisa aconteceu. Apareceu. Nossa, mas que ritual bizarro. Tipo, beleza. Até onde será que vai? Não consigo ver o fim. Aquele tolo cor... Ah, aquele tolo daquele corvo não pôde cruzar o deserto. O sábio corvo não tenta. Deve ser o que significava. Quer dizer que se a gente continuar andando, a gente nunca vai conseguir cruzar o deserto. Caramba. Ah. É, precisa de muito poder pra construir alguma coisa assim, né? E o pai do personagem deve estar conectado com isso de alguma maneira. Algum governante de algum país, com certeza. Com certeza esse daí é... É aquele país que os caras usam se imitar. Algum problema? Eu só estava só perdido nos pensamentos aqui. A gente não sabe o que tem à frente. Vamos proceder com cautela. Shunia, por favor, não vá na frente. Então o enigma do corvo que dizia que o tolo nunca cruzaria o deserto a pé... É porque não dá pra cruzar a pé. Quase a tempestade. Dá pra cruzar descendo no túnel. Vambora. Caramba, mano. Diálogo foda, galera. Só diálogo fueda. Um monte de diálogos fuedas. Cruzamos o deserto. A gente ainda está no deserto, mais ou menos, né? Fechou. Vai fechar a passagem. Ah, não. Ah, não, tem alguma coisa vindo. Cuidado! Caraca! Um tatu? O que é isso, mano? Parece um tatu. Nossa, Pequiuri. O que é essa coisa? Uma concha? Ah, aquilo que a menina falou. Uma concha gigante vivendo no deserto. Como é possível? Ah, mano, ele fica longe. Eu sabia. Olha, olha, Ostor. Ah, papai estava certo. Ah? Era essa parada que fez a tempestade de areia? A história que ele contou para ela não foi inventada. Parece um ramiyaguri. Mas é maior do que o normal. Não, não é um pouco. É, normalmente eles cabem na palma da mão. A miragem foi causada por essa concha aí. Ele é chefão? Espera, a criatura está falando com a gente. Ela só está fazendo barulhos aleatórios. Além do mais, eu tenho certeza que a miragem foi causada pela distorção da luz que... Ah, ele vai tentar explicar. Ele vai tentar explicar para o bicho e para a menina. Uma ideia, Ostor. Ofendeu o ramiyaguri. Vamos ter que lutar. Maluco. Miragem. Reduziram nossa precisão. Tem algo que melhora a precisão. Vou melhorar a minha precisão. Porque eu preciso atacar. Ih, não limpou não. Não limpou o negócio que ele jogou na gente não. O que ele jogou na gente não. É. Eu preciso atacar. Você vai ter que acabar o nome. Por que? Não botou ninguém pra dormir. Que estranho. Eita, cuspidão de areia, eu vou curar. Água dá mais dano, vambora. Nossa, olha o dano que o bicho deu na... Eu vou me curar, mano. Olha o dano que ele deu na menina, coitada. Eu não sei o que dá dano aqui. Ramushi, shot. Vamos ver. Ah, o Ramushi, com certeza, é melhor. De novo, ele bateu nela, coitada. E eu vou ir para o outro anel. Vou me curar mais uma vez. Esse bicho é muito forte, cara. Ah lá, tomou atordoamento de novo. Miou nela de novo, cara. Chatão. Ahn... Eu vou usar a cura aqui. Eita... Isso... Isso, isso. Morreu. Desgraçado. Duas... 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 é legal Olá pegamos mais ataque a pegar mais inteligência com você tem dois pontos ainda e colocar em MP MP quase acabou ali na luta a minha agulha uma concha vivendo no deserto uma ostra né não é uma concha é uma ostra quer dizer é uma eu não sei a tradução de clan é uma uma concha vivendo no deserto desafia todo o senso comum o que o que o ponto para a areia fugiu agora a gente não vai saber se ela tinha gosto bom você não tava simpatizando com ela pouco tempo a menina é doida é provavelmente segura assumir que senso comum não se aplica a esse momento e que loucura mano e aí vamos ver se tem aonde salvar galera a tem aonde salvar bom galera eu vou encerrar por aqui muito obrigado por terem assistido e olha só eu descobri como move a câmera na setinha obrigado por terem assistido esse foi monocrome e eu vou encerrar por aqui até mais tchau